Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu resolvi sentar aqui pra conversar com vocês. E tipo, eu agradecer do fundo do meu coração por todos que estão participando no canal. Tem muitas pessoas que estão, assim, comentando em todos os vídeos, assistindo todos os vídeos, recebeu notificação, já vai, assiste, deixa seu like. Agradecer de coração mesmo a todos vocês e mostrar pra vocês o que eu recebi, tá bom? Que assim, eu acho que toda pessoa que começa no YouTube tem o desejo muito grande de receber essa carta, que tipo assim, dá um ânimo um pouco maior. Que é a carta do Google AdSense, né? Quando a gente vincula o nosso canal com o Google AdSense e começa a ter nossos ganhos. Quando a gente atinge uma meta de ganhos, o Google envia essa carta pra gente, que eu não posso abrir aqui, porque é um código, né? Que é pra eu poder receber os pagamentos. E eu não teria conseguido isso sem vocês, se não fossem vocês escritas, comentar, assistir, deixar o like, né? Ajuda muito, ajuda muito, o seu like ajuda muito. Outra coisa que ajuda bastante também, mas eu sei que quase ninguém faz. Até eu, né, particularmente, sei que quase ninguém faz, porque eu também não faço, não fazia. Agora, tem pessoas que eu faço, tem pessoas que eu não faço. Quando eu vejo que a pessoa vale a pena fazer, eu faço. Que é assistir o anúncio até o final. Eu vejo que a pessoa é esforçada com o canal, assim, que ela dá vida e tal. Aí eu assisto até o final. Mas, do contrário, eu também tenho muita preguiça de assistir. Mas essa é uma das formas também de a gente conseguir ganhar mais, né? Que é quando o inscrito, ele assiste o anúncio até o final. Isso gera um ganho pra gente, né? Pra nós, pra nós, youtuber. Não é muito, acho que é seis centavos. Mas imagina, né? A média dos meus vídeos de visualizações é 500, 700. Tem vídeo de 38 mil visualizações. Mas se cada um assistisse o comentário até o final, de seis em seis centavos, no final dá uma quantia legal, não é verdade? Mas é isso. Eu quero agradecer vocês de coração mesmo, tá bom? Eu recebi a carta, eu tava lá em Limeira. Antes da Melissa nascer, eu já tinha recebido a carta. Só que eu não tinha como eu mostrar. Porque eu tava em Limeira e a carta tava aqui. E agora eu resolvi sentar aqui e mostrar pra vocês que eu já recebi a carta. E graças a vocês, né? Então, eu tinha que agradecer a vocês e contar pra vocês que eu já recebi. Eu vou mostrar a bebê meu, que ela tá ali dormindo. Com um protetor de mosquito, né, gente? Porque aqui tem muito mosquito. Então é isso, meus amores. Deixa seu like aqui nesse vídeo também, tá bom? Deixa seu comentário. Continue comentando o vídeo, compartilhando com os amigos, indicando o canal pros amigos, tá bom? Obrigada mesmo. Obrigada também pelo carinho com a Melissa e com o Gustavo. Pelos comentários amorosos que vocês têm deixado. Tanto pra Melissa quanto pro Gustavo. O Gustavo tem me ajudado bastante. E eu vou fazer um vídeo contando como foi a adaptação do Gustavo em relação à Melissa. No começo foi difícil um pouquinho. Mas agora ele está bem melhor, como vocês viram no vídeo. Super carinhoso, super atento com a irmãzinha. Então é isso. Um super beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo e tchau.